Sem tanta experiência assim, a gente já estava pronto justamente pela característica de ser um negócio operacionalmente muito simples, com poucos produtos, poucos fornecedores, poucos funcionários por unidade, a gente sabia que a gente podia franquear, essa era a ideia desde o começo justamente para conseguir crescer na velocidade que a gente achava que era a ideal, mas com um time que estivesse empurrando a gente e ajudando a gente, que são justamente os franqueados que acreditam no conceito, investem na marca no começo. Hoje é claro que é muito mais simples, a pessoa vê 300 ocupeares entre São Paulo e Rio de Janeiro, muito mais fácil da pessoa falar, pô, esse negócio funciona, mas naquela época os primeiros franqueados, esses acreditaram no negócio e tomaram risco grande, porque ninguém sabia o quão certo aquilo ia dar, será que era moda, será que não, será que isso aqui vai durar mais de um verão, foi o modelo escolhido e sem dúvida foi o modelo certo, eu não consigo pensar em nenhuma outra forma da gente chegar no patamar que a gente chegou hoje, de forma tão sustentável e rentável que não fosse através do modelo de franquia.